Olá, bem-vindos a mais uma aula de biologia. Meu nome é Vanessa Sardinha e o tema da nossa aula de hoje é reino animal. O reino animal engloba mais de um milhão de espécies. Ele é bastante conhecido. Nós, por exemplo, fazemos parte desse reino animal. Então agora a gente vai conhecer as principais características desse reino. Vamos lá então. A primeira característica que a gente precisa saber é que o reino animal é formado por organismos multicelulares. Ou seja, não existe nenhum animal formado por uma única célula. Todos os animais são formados por mais células. Normalmente essas células estão formando tecidos. O que são tecidos? Tecidos são conjuntos de células que vão atuar juntas ali, fazendo uma determinada função. Por exemplo, nós temos o tecido muscular, onde a gente encontra tipos de células semelhantes que atuam ali formando aquele músculo, certo? Aquele tecido muscular vai formar o músculo. Nós temos também tecidos nervosos, onde a gente tem um conjunto de células que atuam ali para uma atividade, no caso do tecido nervoso, é transmitir impulsos nervosos. Entretanto, nem todo animal vai ter suas células organizadas em tecidos. Um exemplo é os animais conhecidos como esponjas do filo porífero. Além disso, além de ser multicelulares, os organismos classificados como animais são eucariontes. O que é um organismo eucarionte? O organismo eucarionte é aquele que possui uma célula onde o núcleo está delimitado, o material genético está envolto por uma membrana nuclear e a gente encontra também algumas organelas membranosas, certo? Então, eucariontes. Além disso, os animais são heterotróficos. O que é isso? Eles precisam se alimentar. Eles precisam consumir a matéria orgânica, certo? Eles não são capazes de sintetizar seu próprio alimento. Então, eles são heterotróficos. Nenhum animal, então, vai fazer o processo, por exemplo, de fotossíntese ou quimiosíntese, certo? Esses animais, eles apresentam diferentes formas de alimentação. Então, por exemplo, temos animais herbívoros, carnívoros, parasitas e até mesmo saprófagos. O que são saprófagos? Esse alimento de restos ali, de matéria orgânica e decomposição, correto? Então, a gente tem diferentes hábitos alimentares, entretanto, eles são heterotróficos. Além disso, a gente pode citar aí como característica desse reino a grande quantidade de habitados que esses animais ocupam. Então, a gente tem animais vivendo em vários ambientes diferentes, certo? A gente costuma classificar os animais em dois grandes grupos. Entretanto, essa classificação é artificial e ela é usada apenas para fins didáticos. Então, a gente costuma classificar os animais em vertebrados e invertebrados. Normalmente, a classificação aí está relacionada à coluna vertebral. Então, os vertebrados não teriam essa coluna e os vertebrados teriam essa coluna vertebral, certo? Só que essa classificação, como a gente falou, ela tem apenas fins didáticos, né? Mas para separar ali esses grupos quando a gente vai estudar mesmo. Mas ela é uma classificação artificial. Existem mais de 30 filos de animais. Entretanto, quando a gente vai estudar esses grupos aí na escola, ensino médio, ensino fundamental, a gente costuma estudar apenas 9 desses 30, que são os grupos ali que a gente considera como representantes mais conhecidos e tudo mais. Então, entre os 9 filos de animais que a gente vai estudar, a gente pode citar aqui os poríferos, quinidários, plateumintos, nematódeos, moluscos, anelídeos, atrópodes, equinodermos e os cordados. Quando a gente fala em invertebrados e vertebrados, essa classificação artificial que a gente falou, normalmente, então, a gente tem todos esses 8 grupos primeiros aqui como invertebrados e só o grupo do cordado classificado como vertebrados, certo? Então, vamos lá. O primeiro grupo que a gente vai falar aqui, uma característica geral, são os poríferos. Então, o porífero é um grupo de animal. Como a gente já falou, ele tem como característica básica a ausência de tecidos. Esses animais vivem fixos no substrato, então são animais césseis, conhecidos como esponjas. E a característica deles é que eles são filtradores, não possuem tecidos verdadeiros, são filtradores e são césseis, ficando fixos no fundo aí do ambiente aquático. Outro grupo de animais bastante conhecidos são os quinidários. Nos quinidários, a gente tem aí como exemplo a água-viva, os corais. Nesse grupo, quinidários, a gente tem ali uma célula especializada que libera toxinas. Aí os quinidócitos, essas células especializadas que dão o nome aí dos quinidários, certo? Então, como característica, a gente pode citar a presença dessas estruturas que liberam toxinas e também uma simetria radial, ou seja, se a gente dividir o corpo deles, a gente consegue dividir em vários planos que vão ter partes iguais. Então, a gente divide em vários planos diferentes, certo? Então, o grupo dos quinidários, também conhecido como os invertebrados, né? Nós temos aqui os plateumintos. Os plateumintos, a gente tem, por exemplo, a planária, eles são caracterizados pelo corpo achatado, docivetralmente, então esse corpo é achatado, por isso plateumintos são vermes de corpo plano. Nesse caso aqui, a gente conhece muitas espécies de vida livre, como é o caso da planária, só que a gente cita também aí como representantes a tênia, por exemplo, que é um parasita. Então, quando a gente fala em plateumintos, normalmente a gente conhece pelos organismos parasitas, mas temos espécies de vida livre. Temos também os nematóides. Os nematóides, eles têm uma cutícula espessa que reveste o corpo e o corpo deles já é cilíndrico. Então, a gente costuma classificar plateumintos e nematóides como vermes, só que chamam eles de vermes. Os plateumintos são vermes achatados, enquanto os nematóides são vermes que têm o corpo arredondado e as extremidades afiladas. Aqui a gente tem como representante um exemplo, seria a lombriga, certo? Temos ainda os moluscos. Os moluscos, como o nome indica, são animais de corpo mole. Então, a gente tem ali como representante alguns polvos, lulas, caramujos. Então, esses são representantes de moluscos, animais de corpo mole. Também ainda no grupo artificial dos invertebrados. Temos agora os anelídeos. Os anelídeos se destacam pela presença de corpo todo rico em anéis. Então, a característica deles básica seriam esses anéis no corpo. Um representante bastante conhecido seria a minhoca. Além disso, a gente pode citar também a sanguessuga. Outro grupo de animais, os atrópodes. Esses invertebrados são os encontrados em maior quantidade, o maior grupo dos animais. Esses invertebrados a gente pode citar capatos, aranhas, baratas, borboletas. Não só insetos, os atrópodes incluem insetos, aracnídeos, crustáceos. Então, todos eles são atrópodes. Quando você pensa assim, a gente vê, nossa, um organismo é bem diferente do outro, por exemplo. Se a gente pegar uma lagosta e uma borboleta, por exemplo, eles são bem diferentes. Mas qual é a característica que une todos nesse filo animal? A característica básica é a presença de um exoesqueleto. O que é um exoesqueleto? Um esqueleto que está externo ao corpo. Esse exoesqueleto é normalmente formado de quitina e garante ali uma resistência ao corpo do animal. Além disso, ele tem apêndices articulados. Seria, então, uma característica dos atrópodes. Só para a gente abrir um parênteses aí, quando a gente fala em exoesqueleto quitinoso, esse exoesqueleto, esse esqueleto que envolve o corpo deles por fora, ele pode limitar o crescimento do animal. Quando você pensa que a gente tem uma espécie de carapaça por fora do corpo. Então, limita o crescimento. Então, eles passam por processos de muda, onde eles vão trocar o exoesqueleto, tendo um exoesqueleto maior para adaptar seu corpo em crescimento. Certo? Outro grupo importante aí seria o dos equinodermos. Nesse grupo, a gente pode citar o ouriço do mar, a estrela do mar. Característica marcante seria o sistema de canais dentro do corpo desse animal, ou por onde passa a água e garante, então, a locomoção. Correto? Por fim, a gente tem o grupo dos cordados. Todos os outros que a gente citou seriam, então, animais conhecidos como invertebrados. Agora, a gente já tem os animais cordados, que são chamados de vertebrados. Entretanto, apenas algumas espécies, poucas espécies, não apresentam essa coluna vertebral. Mas existem, sim, espécies de cordados que não têm essa coluna vertebral. Um exemplo seria, por exemplo, o peixe bruxa. Ele não tem, então, essa coluna vertebral. Correto? Entre os cordados, a gente pode citar aqueles grupos já conhecidos por nós, que são os grupos mais conhecidos quando a gente fala em animal. A gente pode falar dos peixes, que vivem em ambientes aquáticos, possuem respiração branquial. A gente tem também os anfíbios, que são animais que a gente fala que têm uma vida dupla, vivendo parte da fase de vida. A fase de larval, quando a gente lembra, por exemplo, de um sapo. A gente tem ali aquela fase de girino, onde ele vive na água e tem uma respiração branquial. Depois, ele passa a viver num ambiente terrestre, onde a gente consegue observar uma respiração pulmonar e cutânea, que é pela pele. A gente pode citar ainda animais como os répteis, que possuem já uma pele mais grossa. E surge aí o ovo amniótico, que garante, então, uma maior sobrevivência no ambiente terrestre. Nós temos as aves, que se destacam pelas, algumas, por a sua capacidade de voo. Entretanto, essa não é a característica que une todas no mesmo grupo. Seria a presença de penas. E também os mamíferos, que seriam também exemplos de cordato, que se caracterizam pela presença de pelos e glândulas mamadas. Então, a gente viu aí as características do reino animal e os principais representantes, os principais filos desse reino animal. Só para a gente lembrar, os filos que a gente viu são os básicos, os mais estudados aí no ensino médio fundamental. Lembrando que existem mais de 30 filos diferentes de animal. Só para a gente lembrar, as características básicas de um organismo desse reino seria a nutrição heterotrófica, a capacidade da sua célula eucarionte e o organismo ser formado por mais de uma célula, ou seja, organismos multicelulares. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Qualquer dúvida, é só acessar os links que estão aqui na descrição do nosso vídeo. Até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti